Eu me apaçoo no fácil, não queira nem saber Criei minhas mentiras pra tentar me proteger Dos robos que eu me meto, da minha falta de sossego Dos romances que eu invento, e eram dois ou três clubes Só pra tentar me proteger Mais de mim que de você É, de você Tava sempre apaixonado e não fazia por querer Tava sempre tudo errado e tudo sempre sem porquê Da mesma forma que te usei, agora estava sendo usado É nessas horas que a gente não sabe bem o que fazer Pra se proteger Agora tudo bem Já viramos pro mesmo lado Dormimos o mesmo sono Gostamos do mesmo ditado E o que passou, passou Fica por conta do acaso Tudo, tudo que sei é que posso dizer Amo você Amo você Amo você Pra que tentar se proteger Não de mim, mas de você Pra que tentar se proteger Não de mim, mas de você De você De você De você De você O que après Não de mim, mas de você A Burélina O que você A Burélina A Burélina A Burélina Animonim A Burélina Legenda Adriana Zanotto